Setembro marca o fim do vazio sanitário, o início do plantio da soja em diversas regiões produtoras do país. A expectativa é de uma safra cheia e rentável no ciclo 22-23 e que para isso aconteça é importante estar atento aos mais minuciosos cuidados desde o resguardo do solo à semeadura. Sobre esse tema, o Rafael Bruno conversou com a pesquisadora da Embrapa Soja, Cláudia Godói, que também é coordenadora técnica do projeto Soja Brasil. Vamos conferir. Com a demanda aquecida e bons preços, a área destinada ao plantio da soja deve avançar mais de 3% na temporada 22-23 e atingir uma produção superior a 150 milhões de toneladas. Para bons resultados e uma colheita cheia, é preciso ficar de olho neste período agora, o início do plantio. Com o fim do vazio sanitário, diversas regiões do país se preparam para botar a soja em campo. Entre os principais estados produtores onde o vazio sanitário chega ao fim em setembro estão Paraná, no qual o período proibitivo acabou no último sábado, dia 10, na sequência Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Bahia e Minas Gerais. No caso do Rio Grande do Sul, por conta das baixas temperaturas, o fim do vazio sanitário no estado vai ser em 10 de outubro. Para conferir o calendário completo, acesse canalrural.com.br Bom, e sobre o fim do vazio sanitário e o início do plantio da soja, vamos conversar agora com a pesquisadora da Embrapa Soja, Cláudia Godói. Cláudia, eu começo te perguntando o porquê dessa exigência, a importância do vazio sanitário. Tudo bom, Rafael? Então, o vazio sanitário começou, na verdade, em 2006, depois da entrada da ferrugem asiática. E ele tem como objetivo reduzir o inóculo do fungo para a safra. O fungo que causa a ferrugem, ele só sobrevive na planta viva. Então, já que a gente não tem um vazio natural, como tem nos Estados Unidos, na Argentina, essa medida foi feita para tentar reduzir o inóculo e a gente começar uma safra com uma quantidade baixa de esporos de fungo da ferrugem. Neste ano, a gente teve algumas alterações e também vemos uma diferença de datas pelo país em diversos estados. Por que dessa diferença no calendário? Bem, cada estado acaba definindo o seu calendário. Tem alguns estados que as chuvas iniciam antes, então eles acabam botando o final do vazio sanitário antes. Então, o Paraná é o primeiro que acaba, depois entra Mato Grosso, MS, São Paulo, dia 15 de setembro. E o Rio Grande do Sul, como é um estado que as temperaturas são mais baixas, o período de vazio deles começa mais tarde também. Então, quem define os períodos, na verdade, são os estados, de acordo com o calendário de semeadura da região. O pior caso é você ter lavouras durante esse período, que é onde você tem maior chance de você propagar o fungo. Então, nesse caso, alguns estados fazem até a destruição, se isso acontece. Mas a gente tem visto muito pouco isso acontecer nos últimos anos, em função da adesão do produtor a essa medida, que é o vazio. Então, antes da implementação, a ferrugem começava muito cedo. E a partir do momento que se adotou o período de vazio sanitário, hoje a gente tem uma ferrugem que começa lá no final de novembro, dezembro, em alguns estados só em janeiro. Então, ele viu o benefício do atraso das doenças na lavoura. Então, o produtor está bem consciente. Eu gostaria de te ouvir sobre, além da ferrugem asiática, outras pragas, doenças que podem afetar esse início de plantio. O que o produtor deve ficar atento nesse início de plantio agora? Então, apesar da ferrugem, se é a principal doença da soja em termos de dano, hoje a gente tem visto muito escape dela, porque a gente tem essa redução de inóculo com o vazio. Muitos estados estão concentrando a janela de semeadura até pra fazer uma segunda safra de milho. E hoje a gente vê uma predominância nas lavouras de outras doenças. Então, tem aparecido bastante mancha-alvo, principalmente no cerrado. Antraquinose, em anos que chove bastante, nas regiões mais quentes. E as doenças de final de ciclo. E nas regiões mais frias a gente vê também o oídeo, o mofo branco. Então, hoje a gente tem pouca ferrugem nas primeiras semeaduras e mais outras doenças. Isso vai divergir de acordo com as regiões e as condições climáticas da região. Tem alguma dica que você possa dar para o produtor que nos acompanha agora, para esse início de plantio? O que ele deve ficar atento? Condições climáticas, preparação do solo? Na verdade, ele tem que estar atento em tudo. Então, tanto nas cultivares, como nas cultivares que são menos suscetíveis a algumas doenças. Então, de acordo com a região, se você tem uma semeadura, você faz sucessão com algodão, você pode ter uma mancha-alvo mais cedo. Então, adotar já o controle para essa doença. Nas regiões mais frias, ele tem que continuar fazendo monitoramento para o ídio e não descuidar também da ferrugem. Então, a gente sempre recomenda o monitoramento constante da ferrugem, porque entre as doenças que incidem na soja, ela acaba sendo a mais agressiva. Como que o clima tem influenciado as principais pragas e doenças? E aí, na questão da ferrugem asiática, sobre as lavouras de soja do Brasil? Onde o clima favorece a soja, ele favorece doenças também. Então, esse ano a gente tem que estar de olho, porque parece que a gente vai ter duas laninhas seguidas. Então, na região sul, a gente não vai ter muita ocorrência de doença, mas a região central, a região norte, a gente pode ter uma incidência maior das doenças. Eu acho que essa safra é outra safra pra gente estar de olho no clima, porque se é essa laninha se confirmando, a gente pode ter uma menor incidência de doença no sul, mas ela pode ser mais severa também nas outras regiões. Então, continuar de olho no clima pra ver o que vem aí pra safra. Perfeito, Cláudia. Muito obrigado pela sua participação e sempre o apoio aqui no Projeto Soja Brasil. É um prazer, Rafael. Obrigado.